Perdoa se estou te ligando, amor, nesse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante sua respiração Perdoa, sei que estou quebrando o nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Estou morrendo, morrendo por dentro É tanta saudade morando em meu peito Vida, devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão desfazio Nos dias quentes são tão frios As noites me trazem A dor desse amor Perdoa, amor, se estou te ligando, amor, nesse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante sua respiração Desculpa, sei que estou...